Apresenta Angel Me Mágico pra música tocar Então bate, bate Evite convidar Bate, bate Me chama pra dançar A dança da fadinha Do mundo encantar A mágica é música Plutua pelo ar A música encanta É só você cantar O ritmo que está Quem você está em mim A música é mágica Que faz você feliz Então bate, bate Eu vim te convidar Bate, bate Me chama pra dançar A dança da fadinha Do mundo encantar Vem ficar comigo É só fechar os olhos O sol vai te levar Vem cantar Vem cantar comigo Deixar o corpo livre Eu quero ser seu par Pum, 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 pum Pumeli 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 Eu tenho vontade de dançar Eu tenho vontade de dançar E faço um gesto mágico Pra música tocar Então bate, bate Eu vim te convidar Bate, bate, bate Me chama pra dançar A dança da fadinha Do mundo encantar Bate, bate Eu vim te convidar Bate, bate Me chama pra dançar Bate, bate Eu vim te convidar Bate, bate Me chama pra dançar A dança da fadinha Do mundo encantar Bate, bate Eu vim te convidar Bate, bate Me chama pra dançar Bate, bate